gente eu vou trazer pra vocês agora uma salada de machiste alface tomate e cebola e esse é o bolinho que bota na salada aqui eu já coloquei azeite vinagre e sal é o que eu uso é que eu vou montar pra vocês tenham a idéia de como vai ficar aqui o alface eu já cortei porque eu gosto dele muito grande o prato com ele com alface aqui ó também facilita na hora de comer aqui os tomates com a mão mesmo tá limpa o tomate esse tempo não tá muito bom é meio branco acho que é por conta da essa temporada que a gente está enfrentando essa situação os os carros que traz não está trazendo direto como no dia normal aqui o machiste esse machiste ele é compra na feira escolhe o novinho aqui eu dei uma leve fervida nele para não ficar tão cru duro né e vou colocar aqui no meio você pode fazer ele cru também caso você queira né não fica muito bom não porque ele fica meio duro mas você quem sabe gosto é gosto gosto não se discute né e cada um tem o seu jeito de fazer só garanto a vocês que fica uma delícia e aqui gente a tão esperada cebola cebola eu gosto de cortar bem fininho não gosto de cebola muito grossa né só para botar aqui só um pouco mesmo aqui ó tá mais um pouco cebola é boa cebola faz bem à saúde né vocês sabem né então bora comer cebola baixando cebola pronto e aqui por cima eu boto esse molho né é vinagre azeite e um pouco de sal esse molhozinho aqui ó normalmente eu boto ele na hora que eu vou comer eu não vou colocar agora porque eu não vou comer agora mas só para mostrar para vocês né fica saborosa a salada então espero que vocês gostem né aqui tá a salada de machixe espero que vocês gostem e como a gente na cozinha tem muita opção de escolha de dos pratos né a gente é quem seleciona as nossas receitas a gente é quem faz as nossas receitas então aqui tá mais uma dica machixe pré cozido né tomate alface e cebola né e o molho fica de sua preferência ou você faz com azeite vinagre e sal ou você faz outro qualquer molho espero que você seja o seu agrado aí espero que vocês gostem se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos e quero deixar um beijão aqui para todos e que Deus abençoe vocês tchau até o próximo tchau 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 Obrigado.